Olá, boa noite, eu sou Lilian Reis e já está no ar o Governo Agora. Para cumprir a meta fiscal, o governo anuncia contingenciamento no valor de 1 bilhão e 442 milhões de reais no Poder Executivo. A previsão de crescimento do produto interno bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país, passou de 1,6 para 0,8%. É o que mostra o relatório do terceiro bimestre da avaliação das receitas e despesas divulgado nesta segunda-feira. Esse novo valor provocou um novo contingenciamento, uma necessidade de um novo contingenciamento para que possa ser cumprida a meta fiscal de 2019. Esse contingenciamento em órgãos do Poder Executivo Federal será de 1 bilhão e 442 milhões de reais para o orçamento deste ano. Como que esse contingenciamento será repartido ou detalhado? Ele será pauta, ele será explicitado no decreto presidencial a ser editado, a ser publicado na semana que vem. Para evitar um contingenciamento ainda maior, o governo decidiu liberar 809 milhões de reais relativos a reservas orçamentárias. Para o governo, a expectativa é de que em 2020 a economia apresente um reaquecimento. A economia vai passar 2019, vai ter reversão na taxa de crescimento do PIB e teremos sim um fortíssimo crescimento, crescimento substancial em 2020 em diante, com mudanças estruturais na economia. E na semana que vem serão anunciadas as regras referentes à liberação de saques de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. O objetivo é incentivar o consumo, aquecer a economia, melhorar o emprego e renda e o produto interno bruto do país. Em busca de consenso com os caminhoneiros, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, suspendeu a nova tabela de fretes. A medida foi tomada agora há pouco a pedido do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Essa tabela vai sumir até que a gente estabeleça o consenso. Então, o que vai vigorar agora é a tabela de janeiro. A tabela de janeiro volta a vigorar. A partir de amanhã já é a tabela de janeiro vindo, falendo. E é aquela antiga, que vocês já estão acostumados. E a tabela nova só quando a gente conseguir fechar o consenso, quando a gente conseguir negociar e tiver o pessoal confortável. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Pará estão na luta contra o sarampo. Só em São Paulo, doses da vacina já foram distribuídas para a capital e mais 14 cidades. É como o velho ditado, se a população não vai até a unidade básica de saúde, a UBS vai até a população. Estações de trens e metrô de São Paulo receberam equipes da Secretaria Municipal de Saúde para vacinar quem passava por lá contra o sarampo. A campanha acontece na capital e em outras 14 cidades do estado. Aqui eu vi aqui que está a campanha, melhor se prevenir, né? Fiquei muito preocupada com a minha saúde, não quero pegar. Vou pegar televisão, né? Que se espalha a doença, daí eu vim tomar para prevenir. Mesmo com ações como essa, a adesão está abaixo do esperado. A meta é vacinar quase 4 milhões de pessoas em todo o estado. São Paulo sofre com o surto de sarampo. 480 casos foram confirmados até agora. Rio de Janeiro e Pará também passam pelo mesmo problema. Quem tem hoje entre 15 e 29 anos de idade provavelmente recebeu apenas uma dose da vacina. O que, segundo os médicos, não é suficiente para deixar a pessoa totalmente imunizada contra o sarampo. Essa é uma das dificuldades dessa campanha, já que muita gente pensa que não precisa tomar mais uma picadinha. O sarampo se espalha pelo ar e é altamente contagioso. Uma única pessoa pode infectar outras 20. A vacina é a forma mais eficaz de evitar a doença. Por isso, na dúvida, é melhor não hesitar. Fiquei sabendo da segunda dose, aí a gente veio tomar. A gente não sabe se tomou a segunda, ninguém nunca lembra. Melhor tomar agora. O Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.